O criminoso vinha sendo monitorado pela Polícia Civil. A reportagem é dele, do Homem Bala Jackson Silva. Bruno da Silva Faustino, de 36 anos, mais conhecido como Nego Di ou Tubarão Martelo, foi preso na casa da namorada na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. Ele estava na localidade conhecida como São Pedro, quando foi surpreendido pelos agentes na Delegacia de Combate às Drogas e não resistiu à prisão. Bruno da Silva é apontado como gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar, em Belfo Roxo, na Baixada Fluminense. Ele estava foragido desde 2018 e vinha sendo monitorado. Segundo investigações, o criminoso é braço direito do traficante José Carlos dos Prazeres Silva, o sem ou piranha do Castelar. O Nego Di é o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Castelar. É uma peça muito importante na organização criminosa, capitaneada pelo piranha lá daquela comunidade. E assim nós conseguimos, de certa forma, desestruturar essa organização criminosa. Há quase oito meses, essa comunidade virou alvo da polícia após os sumiços de três meninos. Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre Silva, de 10 e Lucas Matheus, de 8 anos. A polícia fez diversas operações na região. Em uma delas, encontrou ossadas em um valão. O material passou por perícia e foi constatado ser de um animal. É verdade. Essa foi a reportagem do Jackson Silva. Eu vou agora, lá na Decode, conversar com a repórter Branca Andrade. Branca, essa prisão com certeza é importante, porque até o próprio Jackson falou agora na reportagem, todos nós, eu, você, Fabiano, Jackson, já fizemos matérias aqui falando da questão do desaparecimento dessas crianças, né? Lá na Baixada Fluminense, que tinha aquela investigação que aponta que foi o tráfico de drogas. E esse criminoso é uma grande liderança lá de Belfor Rocha, escondido aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Claro que essa prisão, Branca, também é muito importante nesse momento, Branca. Sim, Caio, é uma prisão importante exatamente para tentar enfraquecer o tráfico ali do local, né? E tentar chegar à autoria do desaparecimento e provável, né? É, morte dessas crianças que estão sendo procuradas há tanto tempo. A gente precisa lembrar, Caio, que essa, falar que essa operação que foi feita hoje, foi uma prisão, essa prisão, foi uma prisão de inteligência. Durante muito tempo, os agentes da Decode ficaram monitorando esse traficante e descobriram que ele, por ser braço direito do chefe dali da comunidade do Castelar em Belfor Roxo, toda vez que esse chefe saía, ele aproveitava a saída do Piranha, né? Para ir encontrar a amante. Foi exatamente nesse momento que os agentes da Decode deram o bote e fizeram essa prisão sem nenhum disparo de tiro, sem nenhum confronto, atingindo ali a localidade. Caio. E aí Obrigado.